400, páreo de número 5, abertura de petting, com 116.799 reais. Vamos ver. Tudo pronto? Atenção, partida para o clássico presidente João Topias de Aguiar, o petting começa aqui. O Igardes tomou a dianteira, a Badalada corre no segundo lugar, mais aberto em terceiro, corre em volta da Guanabara. São as três primeiras no final da reta, vamos descer na grande curva. Enquanto a Princesa Lara fazendo a diagonal, já tomou o quadro para e foi para a ponta. A Princesa Lara tira o meio corpo, corpo inteiro, 2-3. Igardes, segunda, Badalada em terceiro, volta da Guanabara em quarto. A Niffin Sweet corre na quinta, a colocação, Chasturi, Reino em sexto. Depois, Banane, Flambeiro, Roland, última fada dos dentes, segunda parte da grande curva. E Princesa Lara com vantagem menor, Badalada, carrega pelo lado de fora, por dentro dela vem a Igardes. Enquanto a Niffin Sweet tomou a quinta, com torno, a última curva e a drame pela diagonal. Princesa Lara e a ponteira Badalada avançam pelo lado de fora. E Igardes quer espaço lá por dentro e vai se jogando mais para a cerca interna. Princesa Lara e a ponteira Badalada carrega pelo lado de fora. Igardes vem lá pelo lado de dentro. A Niffin Sweet começa a carregar pelo lado de fora. Vou passando pelos 200 metros lá. A Niffin Sweet vai demorando a carreira, vai para a ponteira, vai para a ponteira, tira vantagem. Enquanto o Banane, Flambeiro, carrega para o lado de fora, segunda. Banane, Flambeiro, terceiro Banane, Flambeiro, carrega. Chasturi de Reino melhora, Chasturi de Reino, toma a segunda. E o desanar faz, Chabinal. Foi aí o resultado do quinto par do programa. Eu falei, o trem ia ser vertiginoso e a reta ia ser imprevisante. E as de trás foram para o disco. Meia, três, oito e dois. Meia, três, oito e dois, a ordem ter chegado. Víter Correia. Ok, Roberto Casal, a principal prova do dia é o clássico presidente João Tobias de Aguiar. Porém, Vina Niffin Sweet, a sua vencedora, ela que se deu muito bem aqui em Cidade Jardim, sob os cuidados do José Leis Aranha, e recebeu hoje uma condução primorosa do Marcelo Gonçalves. Correu longe de qualquer briga na primeira parte da competição, acionando até mais acomodada do que das outras vezes. E quando solicitada, a partir dos trezentos finais, passou feito um bólido pela Badalada, que pagou um preço muito alto por brigar com o Igades, foto da Guanabara e principalmente o Princesa Lara na primeira colocação. E no finalzinho, nem mesmo a carga da Chester de Reira ou mesmo da Banana e Flamé foi capaz de pôr...